Meus amores, tudo bem com vocês aí do outro lado por aqui? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui no meu banheiro. Então, isso quer dizer que a dica aqui é sobre organização de casa. Você aí que não me conhece, meu nome é Lilia e eu sou aqui a responsável daqui dos conteúdos do canal Pulo do Gato na Cozinha e outros, né? Porque a gente tem outros pulos do gato, né? Na nossa vida. Então, bora aqui pra nossa dica de hoje. Eu vou estar deixando aqui esse vídeo na playlist organizada de organização de casa, que lá tem vários conteúdos. Vou estar deixando aqui link da playlist de alguns outros vídeos, né? Do nosso canal aqui, né? Link da nossa playlist de todos os vídeos que tem vários conteúdos. Embora lá pro nosso vídeo. Então, assim, hoje é sobre odorizador, né? De ambiente, né? Da casa. Você pode estar usando tanto no banheiro como no quarto, na sala. E olha, não é churrasco, hein? Vocês estão vendo aí, ó? Essa bela carne aí, mas não é churrasco. O vídeo de hoje, viu? É sobre limpeza, sobre organização da casa. Você que gosta de cheirinho do lar, cheirinho da casa, né? Hashtag aí cheiro, cheirinho do lar, cheirinho de casa, a hashtag dona de casa. Então, bora aqui pra esse vídeo. O que você vai estar precisando aqui pra estar fazendo o seu odorizador caseiro? Você vai estar precisando de cravo, mas se você não gosta, também usa canela ou não tem necessidade. Vou estar trazendo também outros cheirinhos pra vocês, que aí já tem no canal. Hoje é esse e eu vou trazer mais outros também. Um pra colocar no guarda-roupa, gente. Vocês vão ficar besos com essa dica, viu? Dica de donas de hotel aí, viu? Tanto esse que eu tô trazendo como outros. E você vai precisar de... Deu branco, sal grosso e aqui o nosso... O nosso amaciante, né? Concentrado, tá, gente? Você vai precisar, viu? Tá? Eu tenho esse, porém, pode ser um outro aí que você tem na sua casa, tá? Amaciante, tá bom? É... E você vai estar precisando de uma vasilhinha, tá bom? Pra você estar colocando aqui dentro. Este já é o do outro que eu aproveitei, né? Que é muito importante você estar sempre reciclando, tá? As vasilhas de vocês. Ó, eu reciclo esse aqui, ó, tá? Quando acabar. Esse também eu reciclo a tampa, que eu vou estar doando pra Elaine, uma amiga minha, que eu trabalho pra ela. Limpo a casa dela, sou diarista. Que, inclusive, tem uma dica pra dela aí, da lixeira ficar cheirosa, tá? Toda vez que você trocar o seu banheiro aí, a sua lixeira, o saquinho vai que eu te manter cheiroso. Dica de patroa. E aí, essa vasilha aí, ó, passo água nela, aproveito o fundo e reciclo também. Recicla aí na sua casa. Vamos ajudar o meio ambiente, vamos ajudar aí a futuras gerações, né? Manter o nosso ar bom, né? E pra muitas outras coisas. Senão, futuramente, a gente não tem que ser vivo, né? A gente não vai conseguir respirar, nem as plantas, nem os animais. Não vamos ter mais nada. E é isso, gente. Também, se você não tem uma vasilhinha dessa, pode ser uma outra que você possa aproveitar. Faça os furinhos nas tampinhas. Eu dei uma dica dessa no shorts, um vídeo curto, pra colocar café, gente. Essa dica é muito boa pra deixar sua geladeira, ó, manter ela sem odor, né? Muito bom. Que nem esse vídeo de hoje aqui também. E os palitinhos, né? Você pode... Não tem o palito, você pode improvisar, por exemplo, sei lá, talvez os bambus, sabe? Se tiver bambu. Aqui eu tenho, né? Muita gente aí talvez possa ter o bambu. Mas também quem não tiver também, só deixa ele aberto e o cheirinho vai ficar, tá bom? Isso aqui não há tanta necessidade não, tá? É mais pro líquido mesmo. E vou estar trazendo também um líquido pra vocês, tá? É... Hoje é com dois ingredientes a nossa dica aqui do nosso odorizador. Ô, palavra difícil de acertar, viu, gente? Olha, eu já dei a dica no canal desse aqui, ó. Maravilhoso, gente. Hum... Ó, odorizador de ambientes. Isso aqui de capim de cidrena maravilhoso. Foi um patrão também que suprimindo de cor esse cheirinho. A gente já usava outros cheiros, né? O de bambu, lavanda, mas esse aqui é bom demais. Ah, tem uma patroa minha que usa de lavanda. Enfim, quem não usa aí pode estar usando, vai valer super a pena. O outro que eu vou estar trazendo pra vocês, esse é concentrado. O outro ele é líquido. Esse vai ser no sal grosso. E a outra... O outro também é muito bom também, viu? É... Mas, ah, fiquem aí nos aguarde, viu? Ah, você que gosta aí, ó, de plantas, aqui também no canal tem conteúdo. Você gosta também de... De... De comidas, né? De doces, sobremesas, bolos, tudo aqui no canal. Gente, eu vou abrir aqui, tá? E vou estar colocando um pouquinho aqui, aí eu já volto, viu? Olha, aqui eu já coloquei o sal grosso, tá? no potinho. Lembrando que não tem necessidade de estar usando cravo, se você não gosta. Só esses dois ingredientes, gente, maravilhoso, viu? Aqui eu já coloquei, ó, o nosso amaceno de concentrado, aí agora você vem, ó... Deixa eu arrumar aqui pra gravar e mostrar pra vocês. Opa, fiz caca. Ó, tá vendo? Olha lá, ele vai descer, eu vou dar uma limpatinha e aí eu vou voltar voltando. Olha, deixa eu fazer assim, ó, tá vendo, ó? Coloquei, tá vendo? Gente, esse cheiro é maravilhoso, viu? Aí o cravinho, se você tiver uma vasilha aberta, dá pra você arrumar e colocar ele assim, ó, virado pra cima. Só como a minha vasilha não é, então eu vou colocar aqui um cravinho dentro, pra ficar mais cheiroso ainda, que eu gosto, amo esse cheirinho, tá maravilhoso. Ó, lá dentro, ó. Opa, deixa eu ver aqui a luz, que é melhor. Ó. Ai, gente, que charme, né? As minhas suculentas, olha isso. Aí eu vou trazer o vídeo das minhas orquídeas que eu prometi ainda não trouxe, é tempo, é correria, gente. Aí agora aqui vamos fechar, né? Olha lá, coisa mais linda. Opa. E aí vamos estar colocando aqui, mas não tem necessidade de tá pondo isso aqui não, viu? Ó. Hum, tá cheiroso aqui. Aí, ó, você pode tá colocando mais depois se você quiser, viu? Pode colocar menos também. Eu acabei colocando muito. Ó. Aí depois vai amolecer aqui, ó. Tá líquido. Aí o cheiro vai subindo mais ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É... Se você que não é inscrito aí, se inscreva. Deixa seu like, gente, é muito importante. Compartilha aqui nossos conteúdos, gente. É... É o mínimo, né, que as pessoas do outro lado podem estar fazendo, compartilhar, assistir, né? Deixar um comentário pra gente poder tá... Às vezes eu recebo comentários ofensivos, sabe? Comentários que entram muito na... Na nossa vida, né? Assim, né? Falando, né? Como se... É... Deixasse a gente negativo, né? Mas não vai deixar eu negativa, eu desanimada. Pelo contrário, vai fazer eu subir cada dia a mais e erguei cada dia a mais e ter força. Estou demorando de trazer conteúdo, mas a minha menina andou doente, andou ronzinha. É... Porém, aos pouquinhos eu vou trazendo. Nem que seja um conteúdo por semana, eu trago. Quando tiver mais tempo, eu trago dois conteúdos por semana ou três, né? Mas aí já tem mais de quase 300 vídeos, fora os vídeos curtos aí. Dá pra vocês ver bastante conteúdo, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.